Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quero se qualificar para atender os turistas que vêm conhecer o nosso Brasil? Pois essa é a sua chance. Estão abertas as inscrições para um curso à distância sobre o assunto. E o repórter Pablo Mundim tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo. Somente o setor injeta anualmente mais de 520 bilhões de reais na economia e gera 7 milhões de postos de trabalho. Mas sabemos que para o setor crescer é preciso atender bem os turistas. E o programa Brasil Braços Abertos do Ministério do Turismo é uma oportunidade de formação. O curso é totalmente à distância, tem carga horária de 80 horas e é dividido em 4 módulos, incluindo as noções básicas de língua inglesa. Quem estiver interessado tem até o dia 31 de outubro para fazer a inscrição pelo site brasilbraçosabertos.turismo.gov.br. As inscrições são limitadas. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo. Muito obrigado, Pablo. Bom trabalho aí para você. O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que terminaria hoje, foi adiado para o dia 25 de maio. Os contratos precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e depois as informações devem ser validadas pelos estudantes. Neste semestre, cerca de 1 milhão de contratos devem ser renovados. O FIES concede crédito para cursos superiores em universidades privadas e está dividido em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar do candidato. Os detalhes estão em cisfiesportal.mec.gov.br. As escolas públicas de todo o país vão receber recursos para apoiar o desenvolvimento de projetos de incorporação de tecnologias digitais na educação básica. Um investimento que agrada aos professores e aos alunos também. É na internet, no laboratório de informática de uma escola pública de Brasília, que a Milena aprimora o que aprende na sala de aula. Tudo que a gente aprende em sala nem sempre fica muito na memória e normalmente a gente vai na internet, no youtuber, pesquisar, então a internet é muito importante para o nosso estudo. Já para Flávio, o laboratório de informática é fonte de conhecimento. Eu acho sim importante o laboratório de informática que acaba diminuindo a ponte entre o aluno e o conhecimento. E o professor deles concorda. A tecnologia é muito útil. Novamente, não substitui o professor, ao contrário, soma com ele e eu acho que os alunos gostam. Os alunos sabem muito a tecnologia, eles aprendem muito. Eles vão catando aqui, mexendo a colar, então eu acho fundamental o uso da tecnologia. Mas para isso é necessário infraestrutura com computadores, conexão de banda larga e professores orientados. Infraestrutura que o Ministério da Educação, através do programa de inovação, educação conectada, pretende levar para 146 mil escolas públicas de todo o Brasil até 2024. Nós estamos com uma previsão de 200 a 205 milhões para a fase de indução. Nessa fase nós vamos atender 22 mil escolas com conexão terrestre e 6 mil escolas com conexão satelital. Então, nesse primeiro momento que nós fizemos esse recorte, esse recurso já está disponibilizado para essas escolas. Destas 22 mil escolas selecionadas pelo Ministério da Educação para as primeiras fases do programa, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai adotar até 10 em 5 estados para participar de um projeto especial. E os estados que aderiram ao programa do MEC devem apresentar propostas de projetos até o dia 15 de maio. Os detalhes estão na página do BNDES na internet. E o assunto ainda é educação. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2018, já conta com 2 milhões e 700 mil inscritos em apenas 72 horas. O sistema de inscrição foi aberto na segunda-feira, dia 7, e vai ficar disponível até as 23 horas e 59 minutos de 18 de maio. Um aplicativo que vai ajudar na fiscalização das obras realizadas via parceria público-privada. É o app Simcov Fiscalização, apresentado hoje pelo Ministério do Planejamento. O aplicativo vai auxiliar na fiscalização das mais de 63 mil obras cadastradas pelo governo federal. São projetos realizados via parceria público-privada, cujos recursos são repassados pela União e pelos estados por meio de convênios e contratos. Pelo aplicativo Simcov Fiscalização, os fiscais de cada estado poderão incluir fotos de construções em andamento, informações como latitude e longitude do local em que foram tiradas, data e hora. Isso é possível por meio do georreferenciamento, que permite que cada imagem seja única e esteja relacionada ao número específico do contrato firmado. A gente tinha problemas de fotos que não eram referentes àquela obra, porque a obra realmente estava com algum problema, não alimentação de informações. Hoje, eu vou ter que ter essas informações para realizar os pagamentos, as transferências de recursos. Isso vai dar uma segurança maior e evitar essa quantidade de obras que nós temos paradas hoje. As novas funcionalidades vão ajudar a dar mais transparência ao sistema de gestão de convênios e contratos de repasses do governo federal. Todo mundo ganha com a transparência, ganha a sociedade porque tem acesso a uma informação que é direito dela ter. Ganha o estado porque ele acaba tendo um controle que o impulsiona também para a melhoria das suas práticas. Ganha a sociedade de modo geral, estado, cidadão, empresas, porque nós temos informações que são de conhecimento público e, portanto, retrato aquilo que cada um está fazendo dentro das suas responsabilidades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.